Música No ano passado, o gabinete itinerante da Prefeitura de Contagens esteve em cada uma das oito regiões da cidade, ouvindo a população. Música Na região do Eldorado, a administração já realizou importantes intervenções que vêm melhorando a vida dos moradores. Música Para ampliar a assistência à saúde, a Prefeitura entregou a UBS Água Branca, mais de 14 mil pessoas estão sendo diretamente beneficiadas. A unidade é moderna e conta com oito consultórios médicos, salas de enfermagem, consultórios odontológicos e uma equipe completa para atender a população. A quantidade de médicos na região também aumentou graças ao programa Mais Médicos do Governo Federal. A doutora Patrícia é muito boa, muito anteciosa, tem uma boa relação paciente e médico e melhorou bastante. Espero que ela continue aqui. O programa Mais Médicos abriu a oportunidade para médicos que são formados em outros países, que teve uma formação em instituições de medicina estrangeiras. No meu caso, eu sou brasileira, sou mineira, só que eu fiz toda a minha formação acadêmica foi por Cuba. Assim, a aceitação é a melhor. Os pacientes são muito receptivos, muito positivos, assim, a aceitação da população. E não é só isso. A nova maternidade municipal e o pronto-socorro JK vão ser entregues ainda este ano. Olha, nós conseguimos um passo muito importante para o nosso município, que foi a construção da nova UPA JK. Ela tem uma estrutura moderna, ampla, de fácil localização e, com isso, a nossa população tem a ganhar com essa grande aquisição que foi a nova UPA. A estrutura da rede de assistência à saúde mental também foi reforçada, com a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial, o Eldorado. Para ampliar a assistência às pessoas mais carentes, a Prefeitura inaugurou, no ano passado, um novo CREAS, que oferece serviços de proteção à família, orientações jurídico-social, de violência física, psicológica e diversas outras atividades. O CREAS veio para lembrar dos direitos da família. Através do CREAS, eu aprendi a comunicar, o CREAS nos ouve. Aprendi a ouvir meus filhos, entendeu? E deu uma raiz, um pé no chão. O CREAS veio só mesmo para dar uma firmeza, direito da família, raiz para a gente. E tem mais. Em 2013, a Prefeitura de Contagem entregou à população o primeiro restaurante popular da cidade. Com infraestrutura moderna e sustentável, o restaurante tem capacidade para servir 4 mil refeições por dia. A comida é boa e barata. Antes era, a gente pagava um tanto a mais, né? Agora, 10 reais dá para comer a semana inteira. Para mim, foi o melhor serviço da Prefeitura. Ele deu oportunidade do trabalhador, né? Se alimentar bem, com pouco dinheiro, né? E assim, tudo maravilhoso. A limpeza nota 10. Amei, amei. Um serviço da Prefeitura que tem que receber elogios, né? A Prefeitura também inaugurou o CEMEI Parque São João. O Centro de Educação Infantil atende cerca de 150 crianças, de 0 a 5 anos. A gente está aqui há muito tempo, sabe da necessidade das mães e das famílias. Então, este aparelho vem a contribuir muito para a comunidade. Hoje, as mães podem trabalhar tranquilamente, deixando os filhos dentro de um lugar bom, correto, limpo, bonito e grande. Com o compromisso cumprido com a população, a FUNEC foi reaberta. A nova sede da instituição fica na Avenida João César de Oliveira. É de lá que centenas de profissionais gerenciam as 14 unidades em funcionamento por toda a cidade, que atendem a mais de 5 mil alunos nos cursos médio, técnico e profissionalizante. Foi ótimo, na verdade, eu ter passado para a FUNEC, porque, ao eu entrar na FUNEC, eu aprendi muita coisa que eu não tinha aprendido no primeiro ano. E os professores ajudaram a gente bastante, eles caminharam junto conosco. E, com isso tudo, eles deram várias oportunidades para a gente de estar fazendo um estágio junto com o ensino médio. Se eu pudesse, eu aconselhava todo mundo a vir fazer uma prova para a FUNEC, estar estudando aqui, que tem várias oportunidades. Bom, a FUNEC é uma escola muito boa, os professores são qualificados, tem uma ótima qualidade de ensino. No começo, é meio difícil, porque a gente não estava acostumado com o ritmo mais puxado da FUNEC, mas tudo foi se ajeitando. Me abriu várias oportunidades, principalmente por agora eu estar fazendo um estágio. Eu estou começando agora uma experiência nova, mas eu já vi que é muito bom. As praças da região também receberam atenção especial e foram revitalizadas. Antiga reivindicação dos moradores da região do Água Branca, a prefeitura revitalizou o complexo esportivo Sotec. A praça agora conta com a academia da cidade, quadras poliesportivas, banheiros, bebedouros e um espaço completo para lazer da população. E as melhorias não param por aí. A Rua Marechal Costa e Silva, no JK, recebeu pavimentação. O mesmo foi feito na Rua Bélgica, no Eldorado. O trânsito do Eldorado também está passando por melhorias. A Avenida João César de Oliveira recebeu adequações para organizar o fluxo de veículos. A Rua Iretama está sendo aberta para que os moradores acessem o bairro sem ter que contornar a Praça Paulo Pinheiro Chagas. Com isso, a Rua Hungria deixa de ser mão dupla e a circulação passará a ser em mão única. A prefeitura também construiu uma alça ligando o viaduto da Avenida João César de Oliveira à Avenida Trajano de Araújo Viana. A intervenção vai facilitar o acesso dos moradores ao centro industrial de contagem, melhorando o trânsito e reduzindo os gargalos. A paróquia de São José Operário, no Santa Cruz, após três décadas de construção, recebeu a escritura do terreno. Com a posse do documento e um sonho antigo dos fiéis, a igreja agora poderá dar início às obras de reforma e ampliação. A feirinha do Eldorado está de cara nova. Agora, os feirantes podem trabalhar aos sábados e domingos. O local também está mais limpo, seguro e organizado para melhor atender a população. Essa unificação das fiéis, por exemplo, o espaço está muito bom. O pessoal daqui da diretoria, aqui da feira, tem colaborado com todos os colegas. Os conflitos que tinha diariamente praticamente melhorou, 100%, o público está mais variado, né, de outras cidades, de turismo também. E a gente pretende, cada dia, melhorar mais e oferecer um produto de melhor qualidade e de preço bom. Ah, está muito bom, que inclusive ajuda muito a renda nossa, né. O pessoal que está gerenciando a feira hoje, eles conseguiram adaptar as pessoas que não tinham, né, a feira no sábado. E isso ajudou muito, porque a feira é um complemento que a gente tem para a renda familiar. E nós temos até muito que agradecer, inclusive, a Prefeitura de Contagem. Está tudo muito bem organizado. A Polícia Militar, né, os guardas municipais também estão sempre passando. Está bem bacana mesmo. E mais, a Regional Eldorado realizou mais de 10 mil atendimentos. 6.092 carteiras de trabalho foram emitidas. Os serviços de tapa-buraco revelaram números expressivos. 721 ruas e avenidas receberam manutenção asfáltica. E mais de 600 vias foram limpas e capinadas. A Prefeitura de Contagem está trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Veja as ações que serão executadas nos próximos anos na região do Eldorado. Instalação de estações fechadas de ônibus na Avenida João César de Oliveira. Duplicação do Túnel do Água Branca. Reforma e administração do SESU Eldorado. Implantação de núcleos do programa Segundo Tempo. Implantação de núcleos do programa Vida Saudável. Pavimentação da Rua 11, no Parque São João. Drenagem da Rua João Gomes Cardoso, no Eldorado. Pavimentação do Beco Guiricema, no Parque São João. Recomposição da alça do viaduto de acesso para o metrô Eldorado. Travessia da Avenida João César com Rua Alemanha, Hungria e Pedro Olímpio. Prolongamento de faixas auxiliares de conversão à esquerda, na Avenida João César de Oliveira e na Avenida José Faria da Rocha. Prolongamento de faixas auxiliares de conversão à esquerda, na Avenida João César de Oliveira e Rua das Indústrias. Inauguração da Uai Tec, no Restaurante Popular. Prefeitura de Contagem, cidade para trabalhar e viver. A Avenida João César de Oliveira e Rua das Indústrias. A Avenida João César de Oliveira e Rua das Indústrias. A Avenida João César de Oliveira e Rua das Indústrias.